oi pessoal bom dia gente e aí pessoal tá tudo bem com vocês eu espero que sim se não estiver bem vai ficar tá é eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês é sobre o meu den dobro o tício em floro tá e depois que eu mostrar o den dobro tício em floro pra vocês vou mostrar algumas coisinhas e eu estou um pouco meia triste não triste assim né gente de entrar em desespero né mas chateada a minha vandinha a minha vanda ela não gostou muito não viu gente eu tenho quatro vanda mais uma sentiu uma está triste está amarelando e eu estou aqui desesperada que a mais saudável que eu tinha né assim as raízes muito bonita tudo mais mas aqui o clima é não é que o clima é outro o clima é o mesmo né porque é a época que nós estamos no inverno né e o que que acontece pessoal aqui no imbuguassu é assim no imbuguassu não nessa época que até em são paulo também estava assim que eu vim de lá na quarta-feira né então estava o clima do mesmo jeito a aquele tá um ar seco né é de manhã amanhece aquele friozinho bem gostoso naquele frio forte e depois lá para as nove e meia aparece o sol maravilhoso né e depois aí o sol fica forte faz um calorzinho tudo mais quando é lá para as quatro horas o sol vai se embora né é o se põe vai se embora e fica o friozinho de novo só que esse ar ele tá um ar muito seco eu não sei se é só aqui em em são paulo ou se é em todos os lugares né então é está assim tá mexendo um pouco com as minhas com as minhas plantas né é devido também a mudança o clima que elas não tá acostumada é então eu trouxe para cá né como vocês sabem que eu tô trazendo minhas plantas para o sítio além de elas ter sofrido né um assim para se adaptar com o ambiente novo e acontece também a mudança do tempo que muda com o que acaba mudando também as bichinhas né mas nada mais nada menos algumas está com floração outras está vindo folha nova outras estão surgindo os raízes e minhas violeta também minhas violeta se eu não correr e não tomar providência vai morrer todas 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 porque sentiram tudo né e eu estou aqui fazendo esse vídeo para vocês para dizer que enquanto tudo sentiram né aquele dendóbrio de sinfloro que eu fiz um vídeo para vocês é replantando meu dendóbrio de sinfloro é num baldinho lembra que eu falei para vocês que eu tentei pintar vou mostrar aqui ó tentei pintar o baldinho tudo mais né e plantei o meu dendóbrio de sinfloro enquanto as outras sentem ele está super feliz eu vou tirar esse daqui porque está que eu não fiz vídeo para vocês tá deixa eu abaixar ele aqui e deixa eu mostrar ele também que não é só que eu fiz o vídeo não viu olha aqui como é que ele está o dendóbrio de sinfloro ele amor 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 em buguaçu ele adorou em buguaçu né olha aqui o broto olha esse broto que coisa mais linda olha aqui verde parece que passei óleo nas folhas olha a situação lindo 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 e esse aqui é aquele lá que eu fiz o vídeo para vocês eu não quero mexer com ele não mas eu acho que dá para vocês ver olha aqui o tamanho do broto broto saiu daqui ó né e olha o tamanho do broto que lindo que ele tá deixa eu levantar essas folhas aqui o tamanho do broto pessoal é normal o de sinfloro o dendóbrio de sinfloro as folhinhas ficar assim nas pontinhas tá até porque eu acredito que ele vai cair as folhas eu não sei que eu não tenho experiência com essa espunda em dobro de sinfloro né estou aprendendo com ele né vou ver aí o que ele vai me ensinar e é isso aí já falei para vocês um pouquinho vou voltar com ele para cá né porque senão ele vai sentir também ficar triste aqui ó e não vai dar muito certo né eu não quero perder meus minhas plantas gente a gente cultiva com tanto cuidado com tanto carinho e com tanto amor daqui a pouco deixa eu arrumar ele assim e aí depois eu desencosto aqui tem uma chuva de ouro que eu coloquei uma loja né chuva de ouro é menorzinha mas a loja tem a flor a flor maior a flor a flor maior né então pessoal e também eu quero mostrar para vocês uma coisinha que gostou muito daqui também olha a minha grapete olha aqui adorou o embuguaçu deixa eu mostrar pra vocês também o que que foi que gostou do embuguaçu a minha grapete também ó olha só as folhinhas tá pra lá do que pra cá mas olha a arte floral aqui tá vendo eu mexendo com ela o solzinho ela o solzinho já tá vindo ali daqui a pouquinho eu tenho que correr daqui você deixa olha aqui gente a minha a minha grapete aquela que tem o cheirinho de uva tá vendo como ela tá linda tá muito linda mesmo olha logo logo ela se abre tem também uma menina aqui que adorou tá vou mostrar pra vocês a minha maxi lá maxi não sei falar esse nome mas só sei dizer que olha que a florzinha dela e olha aqui vou levar meu dedo lá tá ui 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 peraí tá gente olha lá ela vai se abrir a florzinha aquela negra né que ela é pretinha mas se você olhar bem firme mesmo pra ela ela parece ela tem assim a corzinha de beterraba tá bom mas se você mas levemente assim até um tomzinho preto então pessoal que acontece é vou mostrar pra vocês agora minha vanda tá quem sabe né é vocês é são inteligente meus escritos são tudo inteligente são tudo esperto né eu espero que vocês vão me ajudar eu tenho certeza é ela estava aqui ó nesse cantinho aqui ó tá vendo eu troquei eu troquei né tirei ela daqui coloquei uma falianopse e passei ela para o lugar da fal entendeu gente as raízes estão hidratada muito bonita olha aqui verdinha verdinha mesmo daqui a pouquinho eu vou molhar ela de novo que eu tô indo pra São Paulo e volto amanhã daqui a pouquinho não né gente lá pras 3 horas eu vou molhar ela e vou pra São Paulo e volto amanhã né e o que que acontece é desse lado aqui ó mostrar bem pra vocês pra vocês poderem ver ó tá tudo bem gente mas olha lá a folhinha amarela tá vendo como está me preocupando vou virar ela assim pra vocês também estar vendo e o Yuri né se o Yuri assistir esse vídeo pra ele me falar o que que eu tenho que fazer que eu não queria perder essa vanda paguei tão caro nela mas não é por isso que eu vou também né chegar na pessoa que me vendeu e reclamar e exigir outra planta né gente que a gente sabe também que a gente perde as plantas né nem tudo é flores né a gente perde também a gente tem que aprender a perder ganhar não é verdade então ó é vou virar o celular assim que eu segurei o cachepôzinho que ele tá só virando né olha lá como é que tá a gente preto tá vendo arredor das folhinhas aqui ó ó preta amarelando preta desculpa ficou meia meia que pálida sabe eu não sei se é devido o vento o frio que ela tomou muito aqui no Imbuguaçu né ela veio tão bem e estranhou completamente o ambiente e eu estou com muito medo de perder ela né quem souber aí poder estar me ajudando eu agradeço muito 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 você eu não tenho experiência com a Wanda né a Wanda você não pode pôr qualquer coisa nela porque ela não aceita não gosta de canela né eu preciso saber o que que ela gosta pra eu estar jogando aqui ou vendo o que que vai acontecer só sei que eu tirei ela de onde ela pegava muito vento e coloquei ela em um lugarzinho que ela vai pegar menos menos vento viu gente vocês falam aí pra mim se eu devo colocar ela dentro de casa se eu devo tirar ela daqui tá bom o que que eu posso fazer com ela tá e o vídeo de hoje eu acredito que é isso aí né pra não ficar somente na na minha tristeza deixa eu alegrar o coração de vocês com a moça aqui que tá que tá essa moça aqui ah não tá nem aí ó ela não quer nem saber se ela tá no Imbugua se ela tá em São Paulo eu só sei que ela está linda maravilhosa tá vendo já mostrei pra vocês vou mostrar de novo repetindo né e vou mostrar também deixa eu ver se eu tenho novidade aqui pra vocês não não tenho muita não novidade as de sempre né ó aberta né abertona que bonita ah aqui tá eu fiz um vídeo também mostrando pra vocês as minhas ludízia ludízia de escola né eu acabei fazendo o vídeo plantando ela nesse cachote preto aqui ó tem vídeo tá tem vídeo mostrando eu plantando ela e olha aí o monte de mudinha que ela já deu ela chegou quarta-feira aqui espero que não sente que não venha pra cá com a frescurinha também né gente porque orquídea é assim a gente cuida 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 do jeitinho que que manda o figurino né a gente pesquisa é cultiva eu vou daqui a pouco dar uma olhadinha nela que ela gosta de estar meia úmidazinha gosta de sombrinha mas aqui elas pegam um pouquinho leve pouquinho de sol né mas bem fraquinho então elas são um pouco enjoada a ludízia tá a ludízia é uma das orquídeas que eu acho assim ludízia e vanda pra cultivar é muito chato chato mesmo então é se eu não der sorte com essas desisto e com a vanda também desisto então pessoal olha aqui essas folhinhas aqui também é pra lá daqui pra cá mas já veio assim né não foi aqui aqui no Imbu não e tá tudo bonitinha vindo ó vindo raizinhas novas ó mudinhas tudo mais né não e é isso aí tá isso aí a minha sapatinha um taque tá também é outra que não sentiu não tá nem aí né e o vídeo foi meio repetido tá repetido o próximo vídeo que eu vou fazer pra vocês agora vai ser é adubando né as minhas violetas trocando talvez de terra que elas sentiram bastante tá bom pessoal e é isso aí viu o o vídeo de hoje foi assim bem pequenininho eu quero aí né estar profetizando na minha vida 30 mil inscritos com 30 mil inscritos eu vou estar fazendo um vídeo de agradecimento tá agradecendo a todos vocês todos 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 viu todos vocês por por tudo né porque Jesus ele é bom se eu cheguei até aqui né porque Deus ele colocou no seu coração e você se inscreveu no canal tá bom e quero aproveitar esse vídeo aí aqui antes de fazer né o vídeo agradecendo com os 30 mil inscritos né agradecendo a vocês quando eu chegar até lá né é se você não foi inscrito no meu canal você já se inscreve ativa o sininho dá um joinha pra mim tá bom fica de fora não ajudar faz parte da nossa vida viu e você que já é inscrito um beijo um abraço amo vocês que Jesus visite todo mundo receba aí um abraço do Espírito Santo de Deus tá bom no coração de cada um quero dizer pra vocês que nós temos que saber nós temos que perder aprender perder e aprender também ganhar né então gente nós não podemos ficar triste né com as coisas que acontecem não tá bom minha vanda tá ali vou fazer de tudo pra não perder mas se eu perder ela o que eu posso fazer nada está nas mãos do Senhor ele sabe de todas as coisas não é verdade então vamos aprender a aceitar as coisas né as coisas boas e as coisas ruins também que muitas das vezes nós passamos em nossas vidas viu eu no momento estou passando por uma fase muito difícil mas eu estou aqui glorificando e exaltando o nome de Jesus porque ele pode todas as coisas um beijo e até o próximo vídeo meu povo lindo amo vocês beijo tchau 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 tchau